É um bom grupo. Bem-vindos à detenção. Spencer, Bethany, Fred, Martha. Todos estão aqui por um motivo e sabem qual é. Devem pensar no que vocês são e no que querem ser. Felizmente, terão muito tempo para descobrir enquanto esvaziam o porão. Que saco! Spencer, o que é isso? Jumanji, um jogo para os que buscam achar um modo de deixar o mundo para trás. E isso agora? São avatares. Você escolhe um personagem e vira essa pessoa no jogo. Qual eu escolho? Acho que não faz muita diferença. Vamos jogar? O que está rolando? Cuida a tua mão! É um metro mais baixo. Não acredito. Fritz? É, sou eu. E quem é você? Sou eu, Spencer. E quem é ela? Martha. Eu acho que a gente foi sugado para o jogo e a gente virou o avatar que a gente escolheu. Então quer dizer que eu sou... Bethany? Bethany! Bethany! Não! Eu sou um coroa barrigudinho. Bem-vindos a Jumanji. Corre, galera! Por que eu estou tão devagar? Olha só, vou logo avisando que eu tenho um soco violento. Ele é bom nisso. Amiga, esse cara é tudo de bom. Não chora, não chora. Não chora, vai dar tudo certinho. Menos, menos. Eu estou descontrolada. Amiga, meu Deus. Amiga, meu Deus. Amiga, meu Deus. Amiga, meu Deus. Obrigado.